olá gente olha que beleza vamos abrir comigo olá tudo bem com vocês eu sou elenice do canal orquídeas e companhia sejam todos bem vindos se você não é inscrito se inscreva curta comente faça parte do nosso canal e não esqueça do sorteio que nós vamos ter como laços de amizade vocês têm que ser inscrito nos quatro canais e acompanhar para poder participar em gente então vamos lá né deixa eu tirar essa aqui e vamos focar nessa aqui porque pessoal essa aqui é a minha palianópsis gigante que eu comprei na shopee do orquidário quanto mais ansiosa mais difícil fica para abrir essa aqui é a minha palianópsis gigante que eu comprei pela shopee do orquidário flutal gente olha o tamanho pensa numa paryanópsis grande linda maravilhosa tá escrito que é uma muda olha o tamanho dessa focus Muda Faleanópolis gigante Gente, eu acho que é uma haste Uma haste floral Saindo Olha o tamanho das raízes Até as raízes são maiores, são mais grossas Quase o tamanho do meu dedo Eu paguei 40 reais Eu era Era um sonho Ter uma faleanópolis gigante Já tinha olhado Vários e vários Orquidários Não encontrava E essa aqui Eu estou simplesmente Surpresa E ela foi hidratada Foi adubada Há pouco tempo, essas manchinhas Geralmente é adubação Está muito linda Muito saudável Raízes lindas E esse broto aqui Me encantando Vou fazer o replante dela Daqui uns dias Eu vou mostrar a vocês Mas, gente Pensa na minha felicidade Vocês não estão entendendo isso aqui Ela dá De diferença de uma muda normal Umas três vezes o tamanho Ou mais Vou pôr ela aqui Porque eu não vou nem tirar ela da mesa Agora não Agora eu vou mostrar Para vocês Também do Orquidário Frutal Essa outra caixinha Também comprei na Shopee E também com frete grátis Aqui está vazio O que é isso, Helenice? São Vasos São vasos Reutilizáveis Eles já usaram Eles descartam E vendem Muito barato O preço desses vasos Estavam Cinco vasos Por três reais Como eu não pago frete Quando eu compro na Shopee Saiu de graça Eu paguei Seis reais Em dez Vasos Reutilizáveis Vou lavá-los Você lava esses vasos Gente Bem simplesinho Você lava ele Bem lavadinho E reutiliza Saiu de graça Agora Vamos te falar uma coisa Viu Se você tem Uma vontade de ter Uma faleianope Gigante Igual a essa Perde tempo não Porque vai esgotar Vai esgotar Porque Linda Perfeita Maravilhosa E tem também No site deles Mas no site A gente paga o frete Então é isso Em breve Provavelmente Vou ter florações Para mostrar vocês E até o próximo vídeo